Música 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 Saudade da Bia Mar, e cada irmão, com a graça, e a par do Senhor Jesus. Amém. Desejamos uma boa noite a todos e todas. Bom, bem. Esse barulho que nós vamos ver, é um barulho aqui, não é uma aceleração mas é um ajeitamento na verdade o pessoal está querendo ser hoje quinta-feira, quem quiser está todo mundo convidado por estar aqui nos cursos que é bom, que é tudo de graça está meio louco o professor falou certo, o senhor o senhor estava na cozinha do primo isso é um brincadeira forte na verdade a gente estava falando do choval, do leão ele estava ouvindo e conversando com o leite, ele estava com um colchão ele estava lutando de novo então ele só vai dar por fazer o choval do leão, e aí se você quiser participar, está certo o choval do chabás, está certo, geladeira no canto, na televisão também vai para a pessoa um radinho, um som entendeu, então é sério está certo, se você quiser participar de leão está, de boa não tem problema nenhum, está certo mas que já tem o pessoal todo, vai se reunir e aí vai conversar porque é aquela história que eu estou falando do bebê desde o quarto até a passada a gente vai se ajudando eventualmente, uma olhando para o outro e assim a gente vai se fortalecendo pega o seu boletim na porta de comunicações carlinhos carlinhos, agora pouco em uma figura da igreja batista do milho carlinhos foi um serizarista da igreja batista do milho do ladinho a séria espírita e ele está contando com você a princípio era mas tem que sair também fazer um concurso não me lembro quem era também não me lembro mas conhece mais doido a séria monta um abraço para você queridos, dia 17 de novembro está aí e amanhã eu disse isso queria fazer um convite compartilhando com o pai é o lançamento do primeiro CD da nossa jovem da intérprete que está lançando o CD somado é um CD de música popular brasileira da goanda todos os porque é baiano e eu acho que três baianos o resto são todos aqui de Alagoas que são artistas da goanda e é o primeiro CD depois de alguns anos de caminhada o lançamento será em 17 e depois de 17 anos que é a vida autónoma as nove alajadoras a goanda gente, é deselecante deixar a salva sozinha eu vou dar um sugestão para você, mulher não deixe santa ter que ir juninho tem que ficar no dedo do público e o erasmo lá atrás porque o erasmo santa e juninho está garantido os apóstolos tá certo? obrigado, santa então, dia 17 de novembro nove da noite meia, 15 reais e no show nós vamos direto para o Pai Coelho a abertura do acampamento será no sábado de manhã inclusive o pastor Jardim, que vai ser orador vai pegar de quebra vai participar do show lá no Teatro de Autor e aí eu já faço o cancho para o acampamento da igreja cujo tema eu queria chamar a atenção no tema não nos conforme igreja reformada sempre reformando esse é o tema da reforma protestante não lembra da reforma protestante e esse será o tema do nosso acampamento o nosso acampamento é teóro, historiador que tem trabalhado especificamente todo esse ano sobre os 500 anos da reforma protestante então ele vai estar falando da gente sobre a história sobre os desnobramentos teológicos desafios atuais sobre a reforma protestante no acampamento no acampamento também haverá uma formação das professores da escola bíblica também do professor Jorge Dere e o batismo que acontece no domingo pela manhã então essas são as questões concernantes de um acampamento quem quiser mais informações procura Sara procura Suzete procura Malta procura apostólogia como é que significa informar e quem quiser se tornar membro da igreja membro da igreja ou procura sempre para ir ou me procura porque nós temos que ir aí por uns pouco tempo para nos preparar até o dia uns 800 anos ou muito tempo quando a professora nos partiu a postural desse dia de hoje foi o João Alberto do nosso vice-presidente ele na verdade direcionou a palavra para mim como pastor da igreja e pastor da ódio parabéns eu tenho 24 anos de ministério pastoral e eu agradeço o carinho e a apreciação do nosso senhor Roberto e da pessoa de todos e todas que fazem a nossa comunidade também aproveitar a oportunidade da sopa todo mundo comigo no mês tem sopa você pode terminar no grupo participar da sopa e após a sopa que em grupo vai para a rua para levar a sopa a sopa não sopa leva a sopa para as pessoas em condição de rua então todo o domingo do mês o pessoal tem direito nessa ação e acredito que mais ou menos o mesmo que isso vai em solidário estará pro jeito talvez até o final do ano já funcionando a tanta dignidade a nossa equipe de engenho pessoal para os moradores de nossa cidade gostaria que por favor gostaria que você já se reconhecesse já dizer uma boa noite agradeça para o senhor olha para trás vai para a limitação corrente enfim manchete beijo que Deus te abençoe está linda esse seu cabelinho ela é mais bonita graças a Deus o cartão acabou de nos dizer que só mais é um cartão do outro que ela está querendo comer tem que amar uma pica preta para se recuperar manda um beijo para ela e liga para ela que ela tem que ficar confortada não adianta não adianta eu quero convidar você para ajudar para a gente fazer salvação cantando incomparável vamos adorar a Deus em nome de Jesus incomparável tudo não adianta não adianta as empresas nem de Deus e os preços do outro esse santuário ele não é para Deus ele é para nós eu sou o pai que Deus abençoe na sua vida esse é o seu pai a gente faz isso aqui para se ligar na chuva no vento mas que a gente precisa do prédio no prédio que Deus abençoe eu sou eu e você ele tem espaço para a gente na chuva no nome de Jesus oi Deus abençoe pelo manhã assim eu vou eu sou eu quem me os preços por naos é o meu filho deu primeiro Newton em encrenES assim всей da deonte Amém. 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 Nós estamos saindo das nossas casas para um exercício social meramente voluntário. É bom encontrar um irmão. É bom retenir pessoas que a gente ama. É bom abraçar. É bom exercitar solidariedade partilhar o pão. Ajudar o outro. Mas nada se desculpe. O encontro de adoração com o Teu Espírito Santo. Claro, poderíamos fazer isso na nossa casa. Mas decidimos fazer isso juntos com a igreja. Decidimos estar aqui para clamarmos com o corpo que depende do Senhor. Espírito Santo de Deus. Eu não preciso te falar de quem está aqui. O Senhor conhece todos que chegaram e vão chegar. O Senhor sabe como está a semana, o mês, o ano, o dia, esse exato momento de cada um e de cada um. Que o Senhor possa visitar a todos e todos. Que o Senhor possa forcar. Possa operar em lágrimas. Possa reclamar. Possa abrir os olhos. Possa fazer enxergar o que o Senhor está por fazer. Possa reequitar a sua esperança. possa também ser perdoado dos seus equívocos, dos seus pecados. E aproveita para pedir perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa-nos como servos e servas. Que nem sempre fazemos aquilo que devemos fazer. com o Espírito Santo. De maneira livre. Fazendo o nosso bem. E que através do abraço do irmão. Da mão do irmão, da irmã. Nós possamos sentir a própria presença coqueta entre nós. Fala conosco. E todo o desenvolvimento de este mundo. Fala conosco. no nome de Jesus. Amém? Vamos ler bem? Salva de número 1. Me vejam. Você pode acompanhar o político ou você pode acompanhar o filho da pachoa. Nós estamos em todas. Fazendo esta leitura. Como é feliz aquele que não segue o conselho do Senhor. Não imita a fortuna dos pecadores. nem se aceita na volta dos pecadores. Ao contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei da vida. Viva em nome. É como árvore em plantar, cartadeira, as correntes. Para fruto no meio século. E suas folhas não lucham. Tudo que ele faz, prospera. Não é o caso dos índios. São como um parâmetro. Não é o jeito nenhum. Por isso, os índios não resistirão ao julgamento. Nem os pecadores da comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos índios leva a comunidade dos justos. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. também. O Senhor. Pelhando para o Senhor. A게 é a informação. doncê. A게 é a informação. A Apaí é a informação. O que é a nossa nação, que é o nosso país, o governo de vocês? O que é a nossa nação? 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 de volta aqui do Pai Vinho do Brasil. Santo, poderoso, continuamos a orar o Senhor. 0,birdos antes. 2,1! 2,1! 1就冗cionando! 2,1! 3,1! 2,1! Qu paso! 1,2! 1,2! Foiaaaa! Vamos lá. 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 Vamos lá.